O Lelê, Sanzoão, que fala sofrer, que fala sofrer, que fala sofrer, que fala sofrer. O Lelê, Sanzoão, que fala sofrer, que fala sofrer, que fala sofrer, que fala sofrer. O Lelê, Sanzoão, que fala sofrer, que fala sofrer, que fala sofrer. O Lelê, Sanzoão, que fala sofrer, que fala sofrer, que fala sofrer, que fala sofrer, que fala sofrer. O Lelê, Sanzoão, que fala sofrer, que fala sofrer. O Lelê, Sanzoão, que fala sofrer, que fala sofrer. O Lelê, Sanzoão, 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 que fala sofrer. Não dá pra acelerar, rapaziada